Pessoal, hoje eu tô aqui, né, pra poder mostrar pra você 5 coisas que, na minha opinião, deveriam ser adicionadas aqui no Minecraft. E galera, eu prometo, mano, é coisa maluca de verdade, eu acho que você aí, acho ou não, eu tenho certeza que você aí vai gostar desse vídeo, hein? Então se você aí, né, já ficou curioso e quer saber quais coisas são essas, deixa o like pra eu saber, também se inscreve aqui no canal e não se esquece, hein, mês de dezembro, aqui no canal do Gui, tão saindo 10 vídeos todos os dias, beleza? Então, mano, vamos começar aqui o nosso top 5. O que eu fiz? Número 1, ovos de papagaio. Pessoal, aqui no Minecraft, né, quando você quer espanar um papagaio, você pega esse ovo daqui, isso eu tô falando no modo criativo, obviamente, né? Você pega esse ovo aqui e clica no chão, e quando você faz isso, sai um papagaio, só que de cor aleatória. Esse aqui, ó, é cinza, esse aqui é colorido, vermelho com amarelo, esse aqui já é totalmente azul, nossa, mano, que sorte é essa, velho? Eu tô espanhando aqui, tá saindo uma cor diferente toda vez? Ó, deixa eu ver aqui, ó, repetiu esse, repetiu de novo, tá vendo? É esse aqui que eu tô falando. Toda vez, cara, é um papagaio aleatório, nem sempre vem a cor que você quer. Então, por isso, cara, eu baixei o mod aqui, que adiciona os ovos de papagaio. Eu sei que não é uma coisa tão, ó, meu Deus do céu, mas, tipo, é uma coisa até que interessante. Galera, olha só o tamanho do ovinho, cara, que no caso é o ovo do parrot, né, que é o ovo aqui do papagaio. Tem aqui, ó, peraí, galera, eu acho que eu não consegui pegar o todo azul não, tá vendo? Eu nem consegui, eu peguei, foi esse aqui, ó, que é o verdinho. Mano, nossa, galera, peraí, nossa, cara, eu ainda falei errado. Então, eu acho, cara, que com esse datapack, será que esse mod quer dizer? Será que eles colocam ovos de verdade? Ó, peraí, vamos pegar a semente aqui, então, e bora limitar esse. Vai, 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 vai. Ah, é muito difícil. Tá, esse com esse aqui, ó, vamos ver. Encato também. Ó, ele tá imitando o zumbizinho. Peraí, não, o nubizinho não, o zumbizinho. Ó, é, pessoal, eles não querem cruzar, mas basicamente, cara, esse aqui é um ovo de papagaio, ó. Se jogou aqui, ó, spawnar um, que da hora, mano. Aí tem um azul, o cinza aqui também. Será que eles conseguem colocar aqui esse ovo? Eu acho que não, né, eu acho que é só no modo criativo. Vai, beleza, pessoal, esse aqui é o ovo de papagaio e esse aqui deveria ser adicionado aqui no Minecraft. Esse aqui eu achei interessante. Número 2, barreira. Pessoal, sabe quando você tá aí, né, jogando seu survival, chega aquele zumbi e quebra sua casa? Então, é uma coisa muito chata. Então, por isso, cara, eu baixei um mod aqui que ele adiciona barreiras aqui no Minecraft. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Tem essa barreira aqui de madeira e... Nossa, velho, que da hora. Peraí, tem que colocar mais ou menos... Como é que eu coloco aqui? Ó, peraí, é aqui então? Pessoal, eu não tô conseguindo colocar mais. Eu pensava, cara, que ela ia grudar uma na outra. Peraí, aqui grudou. Só que eu ia conseguir fazer... Ó, beleza, agora eu consigo colocar. Tem que ser de cima assim, ó. Peraí, vai... Ih, pessoal, isso aqui dá dano, não. Eu pensava que ia dar dano. Eu tô achando, cara, que essas barreiras aqui é só pra decoração, entendeu? O papagaio posou em cima e nem tô mordando aqui o negócio. Mas tá, tem essa barreira aqui, né, que deixa a sua casa um pouquinho mais protegida, como deu pra ver. E também tem essa aqui, ó. Que, no caso, é uma barricada de janela. Por exemplo, digamos que aqui, ó. Deixa eu colocar um vidro aqui pra... Eles estão me seguindo, mano. Tá, vamos colocar um vidro aqui, ó. Aí vamos colocar essa barricada. Nossa, galera, que da hora, mano. É como se isso aqui, ó, fosse lá uma proteção pra janela, entendeu? Tem como fazer, cara, muito cenário legal usando esse mod aqui. É como se fosse realmente uma proteção de janela. Tá, também tem aqui, ó, uma proteção de porta. Então, peraí, será que isso aqui gruda na porta mesmo? Ó, deixa eu pegar uma portinha aqui, ó. Vamos pegar essa porta aqui, beleza. Ó, eu vou colocar essa porta mais ou menos aqui, assim, ó. Será que isso vai? Ó, peraí. Nossa, acho que eu fiz errado, pessoal. Eu acho que isso aqui fica aqui assim, tá? E agora eu coloco a porta, no caso, aqui. Beleza, funcionou. Galera, olha só que da hora, mano. Essa porta, ela tá bloqueada, eu não consigo passar. Porque tem essa barreira aqui da frente. E também tem aqui, pessoal, o arame farpado. Mano, olha só que da hora, velho. Tudo isso, né, pra poder deixar sua casa mais segura aqui no Minecraft. Então, mano, bem que isso aqui poderia ser assinado no jogo, hein. Eu não ia reclamar, não. Número 3. NPC. Se você aí, né, não sabe o que é um NPC, é basicamente, cara, aquele personagem de jogo que passa uma missão pra você, que conversa com você, que é aquele personagem que foi criado pra aquele jogo. Tá entendendo? Então, galera, eu baixei um mod aqui, cara, que você pode criar um NPC aqui no Minecraft. Deixa eu te mostrar aqui agora. Eu vou clicar aqui no chão, ó, pra poder criar um NPC. Vou colocar o nome dele aqui, ó, de Deixa o Like. Não, vou deixar o nome dele de Like, tá bom? Porque você tem que deixar o Like desse vídeo que é importante. Beleza. E aqui, pessoal, eu posso mudar muita coisa. Posso mudar a vida dele. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó, esse carinha aqui é o Like. Olha aqui, ó, o nome dele de Like. E se eu quiser, cara, eu posso mudar a textura dele aqui também. Que, no caso, deixa eu ver aqui. Textura, selecionar... Ó, eu tenho como fazer historinha aqui no jogo. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, mano. Ahn, deixa eu ver... Um interessante aqui. Ahn... Tá, vamos desse aqui, desse velhinho aqui. Beleza, o velhinho do Like. E se eu não me engano, galera, eu consigo fazer troca aqui com ele, mano. Que eu não tô achando. Deixa eu ver. Aqui, ó, Trader. Beleza, deixa eu ver a troca que eu vou colocar aqui, por exemplo, nele. Eu vou botar aqui pra ele, ahn, essa pedra e essa madeira. Ou sei lá, ahn, uma troca justa. Isso aqui, mais justa ainda, hein. Vai ser uma terra por um bloco de diamante. Ó, vamos checar aqui, então. Avançado, trocar. Vou colocar isso, isso, beleza. E agora, vamos entrar no modo survival? E olha só que interessante, pessoal. Se eu clicar aqui nele, ele mostra a troca pra mim. Que, no caso, ele quer uma terra por um bloco de diamante. E ele fala, olá, Gui. Que da hora. Ó, eu vou chegar aqui, ó. Pegar umas terrinhas, como vocês estão vendo. Beleza. Peguei três terras aqui, ó. Só chegar nele. E com três terras, eu consigo comprar três blocos de diamante. Então, um... Eita, vai, compra, vai, compra. Beleza, foi um... Mano, porque eu não quero soltar. Tá, vou jogar fora. Dois, três. Então, assim, pessoal. Eu acabei de comprar três blocos de diamante usando um NPC aqui no Minecraft. E, cara, isso aqui é bem legal. Tem como fazer muita coisa. Só que se eu entrar muito aqui no assunto, esse vídeo vai ficar muito grande e não vai ser legal, hein. Então, mano, bem que o NPC poderia ser adicionado aqui no Minecraft. Isso aqui é bem interessante. Eu curti a ideia. Número quatro. Balde de slime. Pessoal, eu achei um mod aqui, cara, bem engraçado. Que ele faz o seguinte, mano. Ele adiciona um balde de slime. Olha só que legal. Eu vou chegar aqui, ó, com esse baldão que vocês estão vendo. Tem um slime aqui dentro. E se eu clicar no chão, eu coloco o slime aqui no chão. Olha ele aqui pulando. Que da hora, mano. Então, isso aqui, cara, sei lá. Digamos que você quer domesticar o slime, não sei. Ou fazer uma decoração que usa esse bichinho aqui. Chega aqui, ó. Clicou. Pegou. Ele vai aqui pro seu balde e, sei lá, deixa eu fazer uma decoração aqui agora. Nossa. Galera, ele tá pulando. Nossa, ele tá pulando. Que isso, mano? Pera aí, na água ele pula? Vocês viram que ele ficou pulando aqui na minha mão? Pera aí, eu tenho que fazer... Olha aqui, ó, ele tá pulando de novo. Nossa, mano, que da hora, velho. Ó, deixa eu soltar o bichinho aqui, vai. Seja livre, seja livre. Ele quer me atacar, mano. Ele não gosta de mim, não. Então, eu vou pegar você de novo. Peguei. Mano, pula de novo, por favor. Dá mais um pulinho, vai. Pula, pula. Vai, pula, pula. Ó, será que é na água? Vai te saindo da água aqui. Ah, pessoal, ele não quer pular, mano. O slime não quer pular. Mas que doar aqui, esse baldão de slime... E, pera aí, será que isso aqui funciona com um slime gigante? Ou será que é só com pequenininho? Vamos spawnar aqui um slime grande? Tá, vem, vem. Ah, pessoal, não, 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 não. Corre, corre. É, eu já vi que não funciona. Só pega com o pequeno. Deixa eu colocar no pacífico aqui, rápido. Beleza, melhorou. Então, mano, esse aqui é o baldão de slime. Eu curti a ideia. Bem que poderia existir aqui no jogo, hein. Número 5. Robôs. Pessoal, vocês sabem, né, que o melhor sempre fica pro final. Então, dessa vez, cara, eu vou te mostrar aqui robôs que deveriam ser adicionados aqui no Minecraft. Que, no caso, tá aqui nesse baú. Pessoal, olha só que da hora. Esse aqui é o robô mais simples, né, que eu acho que é o único robô que eu sei usar. Ó, eu vou colocar ele aqui no chão. Galerinha, olha só esse robô, mano. Então, eu posso entrar aqui nele? Eu não vou... Ah, eu tô conseguindo andar? Só que, peraí, tem que colocar combustível aqui, ó. Vamos colocar muito combustível pra ele poder andar. Beleza. E, galera, eu tô andando com o robôzinho, mano. Olha só que da hora. Sério, isso aqui é incrível. Olha só o robô andando. E a melhor parte, cara, é que dá pra ter como fazer mais coisa. Tá vendo que aqui ele tem duas mãozinhas? Peraí, a mãozinha mexe, mano, junto comigo. Tá, eu consigo colocar a ferramenta aqui na mão dele. É só apertar a letra R aqui, ó. Eu vou colocar uma ferramenta nessa mão. Ó, equipou ali e outra aqui também. Beleza. Então, na mão esquerda, ele gira ali e nessa aqui, ele gira o outro. Tá. E, pessoal, com isso aqui, cara, a gente consegue quebrar blocos aqui no jogo. Vamos quebrar aqui, então, a pedra. Ó, mano, eu tô minerando com o robô. Velho, que da hora. Ó, eu acho, cara... Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui da mão. Eu não consigo tirar da mão. Sai, sai. Beleza. Pessoal, eu acho, cara, que essa segunda aqui é pra quebrar madeira. Eita, eu saí do robô sem querer. Vamos tentar quebrar a madeira aqui. Nossa, isso mesmo. Mano, que da hora. Eu acabei de quebrar a madeira e o outro aqui é pra minerar, né? Vai, minera. Beleza, você tá minerando. E, pessoal, o robô, ele também tem uma jetpack. Ó, deixa eu ver aqui. Equipou aqui. Beleza. Foi. Galera, olha só, mano. O robô tá voando. Eu posso voar e minerar ao mesmo tempo. E, se eu não me engano, cara, se eu cair nessa altura aqui, acontece alguma coisa. Eu acho que ele explode. Vamos ver. Ó, ele tá caindo, tá caindo, tá caindo. E, galera, tá saindo fumaça. Tá saindo fumaça, cara. Eu acho que a gente quebrou uma parte do robô. Vamos subir mais alto aqui e bora ver o que é que vai rolar. Tá, vamos subir mais aqui. Acho que aqui tá bom. Vamos lá, pessoal. Vai, robô. Cai. Cai. Nossa, tá saindo muita fumaça. Tá caindo, tá caindo. E, eita, pessoal. Velho, quebrou as pernas do robô. Ele anda mais. Mas, mano, que da hora. Galera, esse aqui é o robô do Minecraft. E não tem como, cara. Esse aqui foi o meu item preferido. Eu espero que você aí também tenha gostado, né? Esse aqui foi muito legal. Eu acho que é o melhor de todos mesmo, mano. Então, pessoal. Essas aqui, né? Foram as cinco coisas que, na minha opinião, deveriam ser adicionadas aqui no Minecraft. E, cara, não tem como. Esse robô é a melhor coisa. Olha só que negócio da hora, mano. E eu quero que você aí, né? Comente a coisa que você mais gostou de ver aqui nesse vídeo. Que eu tenho certeza que também foi um robô. E isso aqui é muito legal. Então, mano. Se você aí, né? Já gostou desse vídeo. Deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E não se esquece, hein? Mês de dezembro aqui no canal do Gui. Estão saindo dez vídeos todos os dias, beleza? Então passa aqui, cara. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!